Casa cheia no Coliseu dos Recreios em Lisboa para o concerto de 30 anos de carreira do músico cabo-verdiano. Gil Semedo cantou pela primeira vez neste palco. Os fãs vieram de vários países da Europa. Noite de grandes recordações com melhores êxitos da banda Gil & Perfect. Nelson Freitas, George, os irmãos Calema e Dino de Santiago foram especiais. Na noite de homenagem ao grande símbolo de cabo-verde. A música que marcou a fase mais difícil da vida de Gil Semedo esteve entre as mais aplaudidas no concerto. O final do show dos 30 anos de carreira do cantor nascido na ilha de Santiago agitou com Maria Júlia. O Gil é um símbolo da música cabo-verdiana, é um símbolo da minha geração, que atualmente estou com 40 anos. E foi um marco para nós, foi um marco para todos. Foi uma reviravolta naquilo que era o conceito da música africana, que foi conhecida como a música pop cabo-verdiana. E tudo o que eu lhe tenho a desejar é muito sucesso. E muito obrigado por ter me voltado a fazer, de transportar-me no tempo e voltar a muitos anos atrás a um dos melhores herdes da minha vida. Obrigada Gil. Nunca tinha visto um homem ao vivo e realmente adorei, adorei. Adorei os convidados, foi uma coisa, dança muito boa, muita afinação, muito bom, muito realmente espetacular. Conheço o Gil desde pequena. Meu irmão completou 30 anos mês passado, segue o Gil desde pequeno. Nós viemos da Espanha, só com muita vontade de ver o Gil. Nós desfrutamos o show e queremos desejar-lhe muitos anos de sucesso e que possamos nos encontrar dentro dos próximos 30 anos. Aos carodeiros, a voz da América congir-se medo no coliseu dos recreios em Lisboa.